Ela visa acabar com o conflito que ia existindo entre o Supremo Tribunal e o Congresso, sobretudo através da Câmara dos Deputados. Entendia que a palavra final sobre cassação de parlamentar punido pelo Supremo seria da Casa, ou seja, da Câmara. Se fosse do Senado, seria do Senado. E a minha PEC acaba com isso. Ela diz que parlamentares enquadrados nos dois tipos de crime, de improbidade administrativa e de crime contra a administração pública, nessas duas hipóteses, eles perdem o mandato, se condenados, e o Supremo é a última instância, eles perdem o mandato automaticamente. Ela é uma medida moralizadora, é uma medida contra a impunidade. O importante é que a Comissão de Justiça, nesta quarta-feira, dia 17, vai apreciá-la, com toda certeza vai aprová-la, e a gente, quando começar, recomeçar os trabalhos nossos em agosto, tudo indica que a gente vai votá-la.